A taça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa. Olá pessoal, hoje é dia de jogo do Brasil, jogo da seleção, é isso aí gente. Bem que eu gostaria de assistir o jogo no barzinho, tomando aquela cerveja ou em casa e vibrando pela nossa seleção. Mas infelizmente não vou poder, é mesmo no horário do meu trabalho, horário do jogo gente. Eu trabalho de faxineiro de 1 da tarde às 10 da noite. Ainda falei com a minha chefe, pedi para ver se dava para eu entrar mais cedo, às 6 da manhã, até às 3 da tarde. Às 3 da tarde eu sairia e viria para o Brasil ou para casa assistir o jogo do Brasil. Mas infelizmente a minha chefe não permitiu. Eu até ia trocar com outro colega meu, mas antes de eu pedir para trocar com meu colega, falei com a minha chefe. Minha chefe falou logo, não, cada um no seu horário normal. Ai meu Deus, fiquei triste, mas fazer o que? Manda quem pode, obedece quem não tem dinheiro. Ai meu Deus do céu, mas é bom, porque um dia quando a chefe falar para mim, ai dá para você entrar mais cedo ou você sair mais tarde, eu falo, infelizmente eu também não vou poder. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. A taça do mundo é nossa, a taça do mundo é nossa.